Alô galera, saudações tricolores pra todos. Vamos fazer aí o pós-jogo de... Origem de Petroleiro 1, Fluminense 10. Resultado aí histórico, né? É meio difícil falar depois de um jogo desse. Por vários e vários motivos. Um jogo em que a gente precisava de uma goleada improvável. Uma goleada histórica. E dependia do outro resultado, né? Do resultado do outro jogo do grupo. Pra gente poder ter chance de classificar. Eu achava... Que era mais fácil... Junior Barranquilla e União Santa Fé empatarem. Do que a gente ganhar por seis gols de diferença. Acabou que foi o oposto. A gente ganhou por nove gols de diferença. E não classificamos porque o jogo de lá não deu empate. E o Junior Barranquilla, que era o grande bicho papão do grupo aí, tomou de quatro em casa e terminou em terceiro no grupo. E a gente ficou de fora. Agora, qual é a sensação que a gente sente hoje, um dia após o jogo, um dia depois desse jogo tão maluco, tão louco, tão doido. Qual é a sensação? Eu dei uma pesquisada aí nas redes sociais. Tem muita gente eufórica e feliz pela goleada histórica. O Fluminense bateu uma caralhada de recorde. É a maior goleada de um time brasileiro num campeonato internacional. Coisa e tal. Fez dez fora de casa. Fez o placar que precisava e mais ainda, né? E tem muito torcedor que essa vitória não valeu de porríssima nenhuma porque o Fluminense foi eliminado. Pois bem, eu cheguei a falar aqui no momento raiz contra o Fortaleza, da vitória contra o Fortaleza, que eu não estava confiante na classificação do Fluminense. Que eu não... Lula, tenta mandar solicitação aí pra entrar, de repente a gente consegue fazer junto. E se você tiver bom pra falar, né? Se não tiver, de qualquer maneira, melhoras aí. Então eu cheguei a falar que eu não estava confiante na classificação do Fluminense. Não por causa do jogo do Júnior, mas por causa do jogo do Fluminense. Eu não achei que o Fluminense fosse golear, não. Quer dizer, eu até apostei lá no nosso bolão, do grupo Laranjeiras Rádio, apostei 3x0. Pra mim 3x0 é goleada, mas eu nunca imaginei, nunca imaginaria que o Fluminense fosse conseguir fazer a goleada que precisava. Por quê? Pelo que o Fluminense vinha... Vinha mostrando nos jogos. Entendeu? Só que, porra, o que o Fluminense apresentou ontem, a partir do primeiro ou segundo de jogo, é totalmente diferente do que o Fluminense vinha jogando. Vinha mostrando nos outros jogos. Então, eu não imaginava que o Fluminense fosse entrar daquele jeito. Deixa eu ver, ele tá falando aqui que tá pelo PC. Eu não sei também como chamar ele, cara. Eu não sei como te chamar, cara. Tô tentando ver aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou conseguir te chamar, hein. Vamos ver. É rapidinho, gente. Tô tentando procurar o Lolo aqui. Pra ele fazer esse pós-jogo comigo. Ele não tá conseguindo solicitar a participação. Eu tô tentando achar ele aqui pra poder... Tem até como pesquisar aqui, cara. Mas eu não tô conseguindo te achar aqui. Deve ser porque eu tô com... Deve ser porque eu tô com... Deve ser porque eu tô com a conta do trio. Então, não sei chamar também. Mas vamos seguir. A gente segue aí. Vendo aqui, você vai daí. Então, eu não iria imaginar que o Fluminense fosse entrar como entrou ontem. Desde o primeiro e o segundo ligado. E claro que a cada gol que ia fazendo, a gente ia se animando. Eu assisti o jogo de ontem por pura obrigação. Não tinha expectativa alguma com o Fluminense ontem. Não acreditava. Foi a primeira vez que eu duvidei do Fluminense. E o Fluminense deu na minha cara pelo jogo de ontem, pelo menos. E foi bem feito pra mim. É uma lição aí que serve pra todos, pra nunca duvidarem do Fluminense. E aí o Fluminense conseguiu. Tudo bem. O adversário dispensa comentários. É ridículo, né? O Oriente Petroleiro, com todo respeito ao Oriente Petroleiro, é ridículo. Não é parâmetro pra absolutamente nada. Boa tarde, Daniele. Obrigado pela participação de sempre aí, pela companhia de sempre. Mas a gente também não tem nada a ver com isso. A gente aproveitou pra testar alguns jogadores que foram muito bem. Legal. Assim, no final acabou que deu certo, né? Essa ideia do Diniz aí, de aproveitar alguns jogadores. Foram todos muito bem, eu acho, né? O Moldávia não faz nem cheira. Pelo menos não vi ele atrapalhando. Gostei muito do bigode, apesar de conseguir fazer o gol dele aí, o último gol. Todo mundo fazendo gol e ele nada, mas ele participou dos gols. Então, gostei muito da atuação dele. Até do Caio, cara. Até do Caio Paulista eu gostei. Mas pra você ver, cara, é um jogo que não é parâmetro. Então, assim, eu acho que a gente tinha que chegar lá e fazer o que a gente tinha que fazer e ponto. A gente fez. A gente fez. Então, aquele sentimento, é orgulho ou frustração? Eu acho que é os dois. Eu acho que é... Por ontem, pelo nosso jogo de ontem, um puto orgulho. A gente tinha uma missão, a gente foi lá e cumpriu. A gente foi lá e conseguiu. Uma goleada impensável. A gente foi lá e fez. Né? Mas, infelizmente, ficou a frustração pelo jogo do Júnior com o União Santa Fé. E aí eu vou falar uma coisa aqui, que o meu irmão falou ontem no nosso grupo, do trio. Ele falou assim, cara, se você for botar na ponta do lápis, o União Santa Fé mereceu mais do que o Júnior e mais do que o Fluminense. Né? É... Teve uma irregularidade. Eles fizeram dois jogos duros com a gente. É... Estão invictos até agora. Então, eles merecem. Não é desmerecido, não. É... A classificação deles. O Fluminense... Pouquíssimas vezes a gente olhava pro Fluminense nessa Sul-Americana pensando em classificação. É... Pensando em que merecia uma classificação. Né? E aí outra coisa que estão falando muito. Quando o Fluminense perdeu a classificação? Ah, foi no Maracanã contra o Santa Fé, que o Fred perdeu o pênalti. Ah, foi em Barranquidia, que perdeu os 3x0. Ah, foi no... É... Contra o União lá na Argentina, que não jogou nada. Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Porque se a gente ganha do União aqui no Maracanã, com o Fred fazendo aquele pênalti, eu acho que ia ser... Ia passar despercebido, talvez, a... O jeito que o Fluminense... O jeito nojento que o Fluminense jogou contra o União Santa Fé. Lá na Argentina. Não ia valer muito a goleada que a gente tomou. Por outro lado, se a gente joga com o mínimo de... Com o mínimo aceitável, né? Que um grande clube de futebol tem que jogar, talvez não fosse fazer falta o gol que o Fred não fez de pênalti. Talvez não fosse fazer falta... Não fosse fazer muita diferença a goleada que a gente tomou pro Júnior. Então é um pouco de cada coisa. Agora, a pergunta é... Pro Fluminense entrar ligado, motivado, querendo jogo, querendo ganhar, querendo fazer gol, é só em situações excepcionais como a de ontem? Por que que não entrou com... Porra, 40% disso de ontem contra o Santa Fé na Argentina? Por que que entrou daquele jeito escroto contra o Santa Fé? Por quê? Por que que só resolveu buscar no último jogo onde tava praticamente tudo perdido? São coisas que não dá pra entender, cara. Não dá pra... Como não deu pra entender, além daquela atuação patética que a gente teve contra o Santa Fé, não deu pra entender a postura dos jogadores no pós-jogo. Né? Como se não fosse uma missão impossível, ou quase isso, se classificar. Como se a segunda colocação no grupo desse a classificação. Então ainda tá tudo muito estranho. É... Mas enfim... Eu acho que essa parada de cair time da Libertadores dentro da Sul-Americana é patético. Isso aí é escroto demais. Tanto lá na pré-Libertadores, que foi o caso do Fluminense, quanto depois da primeira fase da Libertadores, que cai os times aí que não se classificaram. Isso é ridículo. Isso é ridículo. O cara é eliminar de uma competição e de brinde vai pra outra. E da Libertadores é pior, que cai na primeira fase e de brinde pega oitava da Sul-Americana. Isso aí é escroto demais. Né? É uma competição cada vez mais desvalorizada por causa desse tipo de coisa. É... Você botar muitos times na Sul-Americana, você não qualifica, você não seleciona os times. É basicamente, o time fez uma campanha merda no Campeonato Brasileiro e vai pra Sul-Americana. Então a Sul-Americana tá feia. Eu até gosto da ideia de grupos. Embora... Embora... Se você botar muito time, você acaba deixando feia. Porque não tem muito time qualificado pra jogar Sul-Americana na América do Sul. Né? Os melhores estão na Libertadores. Mas agora, botar pra classificar um é uma putaria do caralho. Enfim. Que bote mata-mata só, igual era antes. Aí bem ou mal você seleciona um pouco mais. Mas enfim. É... Não gosto do... Do modelo da competição. Acho escroto demais. Mas é lógico que eu queria classificar. É lógico que eu quero ganhar, pô. E aí que se foda. Se é feio, se não é. Se tem time bom, se não tem. Enfim. Aí a gente tá fora. É... Era o esperado. Pelo que o Fluminense deixou acontecer com ele dentro da competição. Era o esperado. E vou te falar, cara. Eu não consigo imaginar um time sendo campeão Sul-Americano depois de perder na pré-Libertadores. É muito feio isso, cara. Muito feio. Mas enfim. É um regulamento idiota. Mas eu queria classificar, pô. Eu queria ganhar. É lógico. Mas não deu. E agora é legal. Fizemos um grande jogo ontem. Independente do adversário que era cego demais. Fizemos um ótimo resultado. É... Renovar a bateria pro Fla-Flu. É o que a gente tem que fazer. E agora focar no brasileiro. A gente tá no bolo de cima do brasileiro. A gente tá aí na Copa do Brasil também. Focar na Copa do Brasil. Deixa eu ler os comentários que eles estão passando aqui. E eu não consigo ler. É... O Lolo fala assim. O União segurou o Fluminense nos dois jogos. Não perderam. Meteram quatro na casa do Júnior. Onde perdemos de três. Não tem como argumentar. E ainda assim, não fosse aquele pênalti perdido. Teríamos... Peraí. Teríamos passado. É verdade. Então, é... Mas foi um pouquinho de cada coisa. Se a gente entrasse... Do jeito que a gente entrou. Contra o Petroleiro Onde. Se a gente entrasse contra o União Sota Fé. Talvez a gente vencesse. Se o Freire não perdesse o pênalti. Talvez a gente vencesse. Mas aí você começa a botar muito si. Si, si, si. E o União foi lá devagarzinho. Como todo mundo falava em Júnior, Barranquilho e Fluminense disputando a vaga. O União foi devagarzinho lá. Não perdeu pra ninguém. E classificou. Merecido mesmo, cara. A gente tem que falar. Merecido. Fazer o quê? Tem muito o que falar. É... Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mais comentário. Porra, tá dando um tilt do caralho. É que eu não consigo ler os comentários. Peraí. Ah, tá dando tilt. Eu não consigo ler depois do comentário do ganho do meu irmão, não. Só a Dani. Em verdade, parece também um desprestígio a competição. Deve ser a questão do time cair da Libertadores e ir pra porra da Sul-Americana. É... Escruto mesmo. É... É... Os comentários, eles estão travando aqui, cara. Merda. O União no Fluminense, pra mim, foi mérito da marcação deles. Não da nossa falta de ofensividade. Por isso que o pênalti perdido dói tanto. Tá dizendo no Maracanã, né? No Maracanã, o Fluminense ainda tentou jogar um pouco. Foi mal. Mas... É muito... Eu cheguei a falar isso aqui também. Muitos méritos da defesa deles. Agora, no jogo lá da Argentina, o Fluminense foi ridículo. É... Foi ridículo. Não... Não conseguiu. Não sequer jogou, entendeu? Então... É complicado, cara. O Fluminense não mereceu, não. Estou tentando adicionar você aí, Lolo. Vamos ver se vai entrar aí. Mas não mereceu a classificação. Fez um belo jogo ontem. É... Estou feliz pela goleada de ontem. É ok, mas... Não... É um sabor amargo, né, cara? Você não tem... Não tem o que comemorar. Comemorar 10 gols no Oriente Petroleiro. Ok. É uma maior goleada da história. Porra. E aí, a gente ficou pra trás. Meu irmão não sei se ele vai conseguir entrar. Mas, de qualquer maneira, a gente vai se despedindo aqui. É... Falar agora de Fla-Flu. Domingo. Às 6, às 18. Tem o Fla-Flu. Onde? O setor deles já tem ingresso mais... Já tem mais ingressos vendidos que o nosso. É... Eu acho que já esgotou o setor dele. Algum setor dele já esgotou. E o nosso ainda falta. A torcida anda bem desanimada. Mas tem algumas coisas que a gente precisa olhar, né? O Fluminense não perdeu ainda com o Fernando Diniz. É... Tem... Tem... Alternado bons e maus jogos. No quesito atuação. Mas tem trazido bons resultados. E isso merece um voto de confiança. Nem preciso falar da primeira passagem do Diniz, que fazia bons jogos e perdia. Então, isso aí morreu. É... O que falta... Pro torcedor se engajar mais com o clube? Pra aquele torcedor que tem condições. O que falta mais? Eu não vou mais vir aqui pedir pra torcida ir ao Maracanã. Pedir pra torcida comprar o barulho. Contra o Júnior, a gente foi... A gente pegou uma chuva do caralho lá fora. Uma chuva torrencial. Chuva absurda. Deu 10 mil pessoas no Maracanã. Competição sul-americana importante. E uma... Um público ridículo. É... Vamos ver amanhã no Fla... Amanhã não, domingo no Fla-Flu. O que que... A nossa torcida consegue fazer. Né? Nós estaremos lá, como sempre, fazendo a nossa parte, o nosso papel. Porque a gente tem condições de fazer. Né? É... Quem não tem condições de fazer, não vai deixar de... De... De dar comida pro seu filho pra poder ir pro Maracanã. Também a gente nunca vai falar isso. A gente nunca vai... É... Argumentar isso. Né? A gente fala muito do cara que tem condições, que pode, às vezes, não pagar nem ingresso. E simplesmente não quer ir porque é mais cômodo. Não quer ir no clássico porque tem medo da torcida do Flamengo. Ou então porque o time não tá merecendo, porque o time foi eliminado, porque o time perdeu. E coisa e tal. E sempre tem uma porra de uma desculpa pra não ir pro Maracanã. Tá? É... Então, você que pode ir, você que é sócio e pega ingresso de graça, mas não tá afim de ir, vai lá no site, adquire seu ingresso pelo e-ticket e doa pro cara que não tem condições e quer muito ir. Doa, faz isso. Faz uma boa ação. Mas ajuda, ajuda a nossa torcida a encher o nosso lado. Pra que a gente possa fazer frente pelo menos na arquibancada. Porque no campo, normalmente, se tudo correr bem, a gente sabe o que é que acontece. Então, vamos. Ó, Tom, boa tarde, irmão. Tá uma merda pra ler os comentários aqui, cara. Tá travando os comentários aqui, mas obrigado pela participação aí. Mais tarde o vídeo vai estar no YouTube. Pra quem quiser também, dá uma curtida lá, dá um like pra dar uma ajuda. A gente precisa muito de vocês. Tá bom? Se inscrevam aí no nosso canal, Tri da Arquibancada Raiz. Domingo estaremos de volta, ou domingo ou segunda, pra falar do pós-fla-flu. Tá bom? Momento Raiz. Tri da Arquibancada Raiz. Tamo junto. Ó, Tom, eu não vou mais. Agora eu torço pro Bangu. É porra nenhuma, Otto. Quero te ver no Rio de novo, hein? Abraço, gente. Tamo junto. Saudações, tricolores. Tchau.